você vai avaliar nível de hidratação dessa pele e integridade. E por que isso é tão importante? Porque se essa pele, primeiramente, não estiver íntegra, se ela tiver qualquer tipo de afecção, você não pode tratá-la naquele momento com a pressurizada. Essa pele tem que estar totalmente íntegra, ou seja, ela não pode ter ali máquina ativa, ela não pode ter nenhum tipo de herpes, por exemplo, que esteja ativa, ela não pode ter ali uma dermatite atópica, ela não pode ter nenhum tipo de alergia que esteja se manifestando naquele momento. Essa pele deve estar totalmente íntegra, ok? E quando eu falo de integridade de pele, gente, pode ser que não seja por patologia, pode ser que essa paciente acabou de fazer um CO2 e ela está com uma pele extremamente sensível e reativa. Pode ser que essa paciente acabou de fazer um peeling muito forte, um peeling médio, por exemplo, e está com uma pele extremamente reativa. Como que você vai detectar isso? No momento que você demaquiar a pele, no momento que você passar ali um clorexidina nessa pele, você já vai ver como que ela vai reagir. Se é uma pele que fica extremamente vermelha, sensibilizada, né? Epiremiou ali naquele momento. Se você começar a ver que é uma pele que tem muita telangiectasias, tudo isso serão sinais que você vai ver que essa pele está sensibilizada. E aí E aí E aí E aí